Em tempos de pandemia, em que tudo precisou ser readaptado, o pátio do Palácio da Polícia, em Porto Alegre, virou palco. O motivo da apresentação do Grupo Empire foi uma homenagem. Esta é uma homenagem da chefia de polícia a todos os policiais, mas de maneira muito especial às mães, às mulheres, servidoras da nossa instituição, que continuam trabalhando, mesmo neste momento difícil que todos nós estamos vivendo. O público estava lá, nas janelas, respeitando as recomendações de distanciamento social. Quando não estou no trabalho, eu fico em casa, porque a gente tem que obedecer o isolamento social neste momento. Então, quando estou em casa, fico em casa, então tenho aproveitado bastante esse momento para jogar carta, para almoçarmos juntos, que às vezes no dia a dia a gente não consegue, porque nós estamos em revezamento, para evitarmos aglomerações nas delegacias. Então, está sendo um momento importante para reforçar os vínculos de mãe e filho. O repertório variado e dedicado às mães ecoou no centro do prédio durante cerca de 25 minutos. Uma pausa na rigidez da rotina e da preocupação que o momento traz. A Polícia Civil, todos os anos, faz uma homenagem às mães, geralmente dentro do nosso auditório. Em função do isolamento, da necessidade de isolamento, todos estão trabalhando, mas dentro das suas salas, com precaução. Então, nós entendemos que era um momento de fazer uma homenagem, em que todos ficassem no seu ambiente de trabalho, e também que simbolizasse algo diferente dentro da instituição. A música, dentro desse momento de pandemia que nós estamos vivendo, nos acalma, nos traz esperança. A homenagem emocionou e não deixou passar em branco uma data que vai ser diferente para muitos neste ano. Eu tenho uma mãe idosa que mora no interior, então sempre passei junto com a família e com ela. Vai ser o primeiro dia das mães longe em época de pandemia, mas espero e desejo que as relações, principalmente, já que estamos falando, das mães, mães e filhos, elas fiquem cada vez mais próximas e fortes. A questão da culpa também de estar na rua, de estar mais exposto e levar tudo isso para dentro, é algo muito complicado. E eu sei que as mães se culpam muito. Então, esse momento também é um momento de homenagem, de dizer a elas que sim, que elas têm que permanecer à frente da sua instituição e fazendo com que os filhos reconheçam nelas toda essa força, esse poder que as mães têm hoje em dia. é um momento de hoje em dia.